tem um cara tem um prédio olha pra cima caiu bem demais e não tá bem aqui só tem nós é o Flávio Flávio é o nome do valeu Upa me dá então um tá no boneco derruba três caras oh iam 8x needam theyam 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 e ainda pra brincar aí e como que vai ver que isso vai ver eu falei olhar para ele é maluquice eu avisei ainda, ele ta no coteado lá amigo, ele ta indo salvar ele lá ta lá no ultimo eu vi ele se renderizar tem 3 vai ganhar, eu vou fazer chuva e ta ganhando ele poxa, caiu aqui embaixo, tem outro lá em cima então, tem outro lá em cima só vamo, que não pode roubar tudo isso aqui não é, tem ninguém eu não mas é combo eu né beitado beitado pelo cara lá em cima ta então vou ligar nossa porra oferece depois tu desoferece rapaz ué quem que pegou o teu drop então não foi tu não? então me da, foi o GLD chegou outro drop? que isso? não fui eu, não fui eu quem que pegou o drop? alguém pegou, cantou o capicolete é eu que não fui to de boa já, andando de lado pro outro mas não, fui eu, fui eu, fui eu foi o GLD mano, eu GLD não, eu to de malandragem agora que eu vi já ia sobar pra mim ai ai, eu vou pegar peguei 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 eu vou não sei o que vai deixar da boa pra mim não na humildade que é um drop pra cá ta boa caiu o drop lado me dai 24D peguei MR cara, essa WM de Godzilla já tinha que ta começando de abate é, mano eu fui eu assisti um vídeo dele Ele acha que eu sou hippie nele Tu viu quantas caixas tu abriu pro Flávio? Pois é, eu não tanto nem Só tu abriu Foi mil caixas ali, né, velho Mil caixas ali, velho É o carro bom pra miramar É o carro bom pra miramar Como que esse cara não caiu, velho Zerado, zerado Mano, tá travando muito, velho Mas não é muito, 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 muito É muito, 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 muito Eu errei todos os tiros no cara aqui, mano É meio errei, Flávio Achei até que o meu jogo ia fechar Boa Carro costa, carro costa Onde que nós vem? Acho que mesmo Achei Vem cá vim Atira 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 Deixasse vir não Tava vindo com um pirante Travou, tava muito longe Hum, que delícia Chama Primeiro assisto pra você, é tão close Tchau Ai, tão lá pra onde eu estava, bizarro Lá no que eu estava Beleza Já tão atacando Tá na árvore Pegar uma gaizinha na árvore, vou puxar Negativo da árvore, na direitinho aqui Na direitinho, bem embaixo Marque o local Marque o vehicle Você não leva DHS Lindo galera, linda Lindo Agora a fumaça que eu estou sem vida Tá gostoso hein gente Quanto lute não tinha nada Do nada, três squad Do nada mesmo, do nada três squad Do nada três squad Tava com saudade de uma tretinha já Tá Nós chamou três, drop ninguém foi lá Posta, mais um squad Posta Posta, o cara não erra Não derrubei Não derrubei Eu derrubei Derrubou, derrubou Ah tá, porque eu acertei snipe, dei spray Vocês vão puxar ou não? Tô curando aqui o chazão Não derrubei Não derrubei Eu derrubei Tô puxando pro Flávio aqui Na perseguição Não vai rolar perseguição Marque aí Paulo Marque, marque, marque Olha lá Tô indo pra esquerda Duvido Flavinho, duvido Flavinho Duvido Flavinho Vai embora Parou? Não sei Ficou sem carrinho Aqui na peixe, na peixe tá achando Vai achando, achando aqui Vai que é teu mano Aqui é mais rápido, aqui é mais rápido Só foca, só foca Vai O cara me levou Tem que arremutando O cara me levou Ih Ele está conseguindo? Estão, estão, estão Estão, estão Tô seguindo aqui Perseguição impossível Vamos pegar ele, vamos pegar Tamo chegando, tamo chegando Tomou Caraca, a GLD Nós joga demais, mano Ué, doido, né? O que nós fez aqui não tá escrito Mano, perseguição impossível Se não tinha título pra vídeo Agora tem Tem oito balas aqui, mano Vamos longe demais? Caralho Mil e quinhentos Foi quatro no total É, porque esse aqui não finalizou lá, né? Essa dupla aqui, né? Mas a gente seguiu Quatro malucos no mesmo canto, filho O colete que já lhe deu O meu colete também tá Tá um foda, Javiola O meu tá quase full Eita Pode usar, pode usar É, eu vi ali Mano, aqui tô vendo Tem que parar aí mesmo Aqui os caras jogam na Bora atrás dos moa agora, né? É bom subir de moa Esse aqui, ô, GLD Que esse carro sobe de boa É, tem que ver Tem que ver também Tudo pacífico demais Passa por aqui, ó Passa por aqui, ó É, dá pra subir por ali, né? É, dá pra analisar Dá pra ver o coliseu do que debaixo Tá que estima, né? Rapaz, é estranho, não tem ninguém aqui, Marcos Deixa o monster de cover pra nós Ah, já vi bem ali, JLD, no 10 Tá comigo, é o Flávio? É outro ângulo deles lá, tá? Pior que ele se esconde Puxando pra esquerda A marcação Ali, bem na direção do drop ali Oh my god Que bala foi essa, cara? Vamos lá com eles, não Deu bem ali, clã Se consigo finalizar Pega o carro aqui Tá Que bala, tão curando lá, galera Negativo, olha Morte de 120 metros Sério? Que coisa Acertei 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 Ele Nossa 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 senhora Credo Eu não consigo enxergar essas coisas não Eu vi aqui lindamente a cabecinha dele Lá Ele 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 Tava me filmando Ele Tá Eu não consigo enxergar essa coisa Eu não consigo enxergar essa coisa Eu não consigo enxergar essa coisa Quando der na câmera Digita Livepix.gg Barra Bizarro FPS Vai direto Porque Não sei lá Deu tamanho Deu tamanho Deu tamanho Deu tamanho Deu tamanho Nós somos memórias Deu Deu experiencing